Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. E no vídeo de hoje eu trouxe ideias super legais para vocês usarem na cozinha. E são ideias que vocês podem fazer para vender e ganhar um dinheirinho. E todos os materiais que eu estou usando nesse vídeo são da loja Tricolândia. É bem legal porque eles tem um site que vocês podem lá se cadastrar, pesquisar o que querem e pedir pelo site. E o mais legal ainda é que eu consegui para vocês um desconto de 5% pelas compras no site. Eu vou deixar aqui embaixo o link do site e também o cupom de desconto. Para essa ideia eu vou usar um prato como molde que tem mais ou menos 28 cm de diâmetro. Mas eu vou deixar o molde aqui embaixo para vocês. E agora com esse círculo eu vou dividir no meio e vou usar só metade do círculo como molde. E aqui eu vou fazer a galinha de fuxi. Se você quiser fazer maior a galinha é só aumentar esse diâmetro. Se quiser fazer menor é só diminuir o diâmetro. E para fazer o corpo da galinha eu vou usar esse tecido de tricoline. Que eu acho que é uma fofura para fazer galinha. E lembrando que esse tecido tem lá na Tricolândia para comprar. E assim eu já tenho meio círculo. Que é o que eu vou usar. Agora vamos dobrar aqui assim no meio. Como eu mostro. E nós vamos fechar nesta parte aqui. Na parte que é reta. E aqui eu vou usar agulha e linha. Mas você também pode fazer com cola quente. Cola de tecido. Ou também você pode costurar a máquina. E aqui para costurar a mão. Você pode fazer o ponto atrás. Que é o ponto que você vai para frente. E depois você volta para trás. Para formar um ponto como se fosse um ponto de máquina mesmo. E aí é só você virar do outro lado. Vocês podem ver. Que olha que legal que fica o ponto. Agora nós vamos fazer pontos de alinhavo. Na parte circular do tecido. E aqui você já pode fazer pontos maiores. E vai fazer esses pontos em volta de todo o círculo. E vai ficar assim. Como se fosse um saquinho. Agora você puxa a linha. Para franzir um pouco e fechar. E agora aqui dentro nós vamos pôr uma manta acrílica. Aquela de enchimento. Pode ser qualquer uma. Você também pode colocar pedaços de tecido. E depois que tiver bem cheinha. E bem gordinha aqui a nossa galinha. É só você puxar as duas linhas. E dar um nó. E ela vai ficar assim. Olha. Nesse formato. Parecendo uma coxinha. O próximo passo é fazer os detalhes da galinha. E todos esses moldes que eu estou usando aqui. Vai estar aqui no bloco de informações. E esses detalhes eu resolvi fazer em feltro. Mas você pode fazer em tecido ou em EVA. E comecei fazendo pela crista. Aí é só recortar no molde. Nós vamos colar aqui na parte de trás da galinha. Agora eu vou pegar o molde das asas. E também vou passar para o feltro. Que agora vai ser o branco. E aqui eu vou precisar de duas asas. Por isso eu recortei duas vezes no feltro. E as asas eu vou colar também com a cola quente. Uma de cada lado da galinha. E aqui o ideal é você colar só a pontinha da asa. Para você puxar a asinha assim para fora. Que fica mais bonito. E agora vamos fazer a parte do bico. Primeiro vamos fazer aqui o papo da galinha. Que eu vou cortar no feltro vermelho. E o bico eu cortei um triângulo no feltro amarelo. E para fazer os olhinhos da galinha. Eu vou usar esses aqui que já compra pronto. Que eu acho que fica mais bonito. E para os pés da galinha. Eu vou fazer em feltro amarelo. E para o acabamento aqui do fundo da galinha. É só você recortar um pedaço de tecido. E colar aqui no fundo. E agora os pezinhos. É só você colar aqui na parte de baixo. Mas eu não vou colar ainda. Porque eu não vou fazer desse jeito. Eu vou colocar a minha galinha em cima desse vidro. Que é um vidro de azeitones. E pintei a tampa com a tinta PVA da Acrylex. Lembrando que essas tintas que eu uso aqui no canal. São lá da loja Tricolândia. E você encontra todas elas lá no site. E claro tinha que aparecer aqui o túlio. Não é que vocês tanto gostam. Então aqui eu vou colar a minha galinha no vidro. Tá? O pezinho da galinha você pode colar assim ó. Já cola aqui direto se você quiser. Mas eu vou fazer uma perninha aqui para a galinha. E para fazer essa perninha. Eu vou usar esse cadarço. Que eu tinha aqui perdido. Só tinha um. Mas você pode usar qualquer cordão ou barbante. Que você tiver aí na sua capa. E assim recortei dois pedaços. E vou colar na parte de baixo da galinha. E agora sim é que eu vou colar a galinha na tampa do vidro. E agora aqui no final das perninhas. É só você colar os pezinhos. Recortei um pedaço no tecido igual da galinha. De mais ou menos 28 cm por 6 cm. Passar por trás do tecido essa camada de cola branca. Com essa cola vai fazer com que o tecido não desfie. E também vai ajudar na colagem do tecido no vidro. E aí é só você posicionar o tecido onde você quer. E colar no vidro. E para o acabamento vou colar uma corda de sisal. Essa corda de sisal é de 2 mm. E com a corda de sisal eu vou fazer um lacinho. Aí é só você dar assim ó 3 voltinhas. E depois colar aqui no meio. E para o acabamento aqui do laço. Eu vou pegar esse botão. E aí eu vou colar bem no meio do laço. E esse laço eu vou colar aqui na parte de baixo da galinha. Fiz um laço pequeno com fita de cetim. E vou colar aqui na cabeça da galinha. E olha aqui a minha galinha de perninhas cruzadas. Olha que gracinha que ela ficou. Você pode usar esse vidro para colocar biscoitos. Imagine esse vidro aí na sua cozinha. Que gracinha que iria ficar hein. Ou você pode colocar feijão, arroz, milho de pipoca. Você pode fazer várias galinhas dessas de vários tamanhos. Com vários tipos de vidro. E fazer uma decoração aí na sua cozinha. Para essa ideia eu vou decorar um pano de prato. E você tem várias opções de pano de prato. Você pode comprar ele assim. Sem a barra feita. Pode comprar por metro. Pode comprar assim já pronto. Tem essa parte em branco que dá para você decorar. E esse pano de prato é lá da Tricolândia também. Você pode escolher o que você quer pelo site. E comprar. E vou usar estêncil, tinta, pincel. Tudo isso você encontra lá no site da Tricolândia. Então esse meu aqui é aquele que é comprado por metro. Cortei no tamanho que eu queria. E fiz a barrinha. E para decorar eu vou pintar. Mas para ser mais fácil eu vou usar estêncil. E vou usar esse estêncil aqui ó. Que é de barrado. E vou usar esse outro aqui na parte de cima. Trabalhar com estêncil é bem legal. Porque você não precisa ser aquela expert em pintura. Que você consegue fazer várias coisas. Vou começar fazendo o barrado. Para isso eu vou posicionar o estêncil bem na posição certinha. Ele tem que ficar reto. Para depois o barrado não ficar torto. E agora eu vou fixar. E você tem duas formas de fixar. Ou com a cola permanente. Ou com a fita crepe. Eu vou usar a fita crepe. Colocou o estêncil no lugar que você quer. E aí é só colocar a fita crepe bem certinho. Para ele não se movimentar quando você estiver pintando. E para pintar o ideal é você usar esse tipo de pincel. Que é o pincel pituá. Eu normalmente uso sempre esses dois. Um médio e um pequeno. Que já é o suficiente. E é muito importante antes de começar a pintar. Você deixar o seu pincel úmido. Para isso é só você molhar um pouquinho. E depois seca no pano. E aí é até bom você depois põe na sua pele assim em cima. Para ver se ele está úmido. Ele não pode estar encharcado de água. Ele tem que estar úmido. E aí para pintar com o estêncil. É você pegar um pouquinho de tinta. Tirar o excesso num papel absorvente. E depois você vai dando ou batidinhas. Como eu estou mostrando. Ou você vai fazendo movimentos de círculos. E depois que você pintar tudo. Você espera secar só um pouquinho. Retira a fita crepe. E aí você vai puxar o estêncil nesse sentido. Você não pode tipo arrastar o estêncil. Porque senão vai manchar. E aí quando tira o estêncil. Olha a mágica que acontece. E aqui agora é importante você deixar secar essa parte que nós pintamos. Antes de colocar o estêncil. Porque o estêncil ele vai ter que encaixar bem certinho aqui na imagem. Para ficar como se não tivesse nenhuma emenda. Terminou de pintar. Tira a fita crepe. E com muito cuidado vamos puxar o estêncil. E novamente acontece a mágica. E olha que lindo que ficou. Nem dá para ver a emenda. E agora que o barrado está seco. Eu vou fazer esta parte de cima. E esses detalhes aqui eu vou fazer com a tinta rosa antiga. Ah o barrado eu fiz com a tinta cinza. Eu não falei para vocês não é? Lembrando que para tecido tem que ser tinta para tecido. E olha que gracinha que ficou. Eu fiz assim bem simples. Mas você pode incrementar muito mais. E com esses panos de prato você pode presentear. Você pode vender. Dá para fazer várias coisas. Olha que graça que ficaria aí na sua cozinha. E o legal de você usar estêncil assim no pano de prato. É que você pode pegar um pedaço de um estêncil. E fazer junto com outro pedaço de outro estêncil. E você vai criando o seu próprio desenho. Então tem várias opções. E todos esses estêncils tem lá na loja da Tricolândia. Lembre-se que o site está aqui embaixo. E você tem 5% de desconto usando o meu cupom. E essas são as ideias de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E já sabem. Se gostar é só deixar aquele like que eu amo. Se você é novo por aqui. É só se inscrever aí nesse botãozinho vermelho. Um beijinho muito grande para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.